O CRM da linha Datasub, em sua release 12.1.17, recebeu novas funções e melhorias, onde as mais relevantes são Novo módulo de questionários, exportação para o Excel, melhorias nos filtros rápidos, novas interfaces convertidas para HTML Novo módulo de questionários, permite cadastrar formulários, que podem ser utilizados para Complemento de cadastros, roteiros de atendimento, pesquisas de satisfação ao mercado, enquetes e feedbacks É composto por um cadastro visual, onde são criadas páginas com perguntas, opções de respostas, desvios e outras configurações Possui 11 tipos de questões disponíveis para uso Após o cadastro e publicação, o formulário fica disponível para execução a partir dos processos do CRM, através de uma interface responsiva Podendo abrir em tablets e smartphones Também foi criado um analisador de questionários, para se realizar a análise das respostas Sendo possível visualizar de forma gráfica, e exportar os resultados para o Excel Exportação para o Excel Agora, as principais interfaces do CRM permitem que os resultados das consultas, sejam exportados para o Excel De forma simples, através de um único clique no botão exportar Melhorias nos filtros rápidos Os filtros rápidos foram melhorados para permitir que o usuário escolha o qual campo ele deseja usar para fazer a busca É possível definir o campo de sua preferência, como default Mais interfaces convertidas para HTML As telas de cadastro de campanhas, cadastros de estratégias de vendas e exclusão de processos Foram totalmente convertidas para HTML, ficando mais simples e ágeis Confira mais detalhes na documentação técnica do produto E não perca o próximo vídeo com mais novidades Obrigado 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 Obrigado